Como adicionar voz ao seu programa ou aplicativo do Windows. O Balaboca Console permite ler um texto em voz alta a partir da linha de comando. Basta extrair estes dois arquivos para uma pasta. Por exemplo, usarei o console através de um arquivo BAT. Este programa obtém a hora do sistema e lê em voz alta. Incluirei este programa na agenda de tarefas para que o Windows diga a hora certa a cada uma hora. O Balaboca Console O Balaboca Console 10 horas e 3 minutos O Balaboca Console 10 horas e 3 minutos Em outro exemplo, usarei o Balaboca Console O Balaboca Console O Balaboca Console O Balaboca Console O Balaboca Console